10, complexo B, porra, é diferente, entendeu? É pro seu rendimento também. Dá pros véi, o meu pai vai ficar linda. O pai só vai curtir, né? Bom, então é o seguinte, ó. Mesquitinha é nascido em Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu... Nossa, mentira! Nem você sabia? Foz do Iguaçu? Nascido em Foz do Iguaçu. Que doido, mano! Eu, eu, eu... Como funciona? Pra quem não entende, antes de contar minha história, eu preciso contar quem é meu pai. Sim, boa. Eu sou filho do Otávio Mesquita, né, o apresentador do SBT. E na época, o meu pai estava casado. Sim. Casado com a mãe do meu irmão, Bette Blanche. Isso aí foi lá pelo... Eu nasci em 92, eu tenho 28 anos. Sim. Na época, ele fez uma viagem pra Rio de Janeiro. E lá eles se encontraram. Minha mãe tava por lá. Um pitalzinho nesse coelho. Papaizinho tava lá na farra, carnaval, né? Não, paisão, mas o pai é zica, tio. Mesquitão. Eu sou fã, não dá. O pai dele é zica. Mesquitão na área, cabelo branco, lindo, maravilhoso lá. Carnaval, fé, pá, 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 pá. Encontrou minha mãe. Teve lá um, né, um negocinho. Um tchanzinho. E aí... Aqui estou, não, brincadeira. Tem mais complexo que... Aí acontece. Eu era... Minha mãe morava em Foz do Iguaçu. Teve lá o encontro deles, voltou pra Foz do Iguaçu, minha mãe. Nossa. Meu pai pra São Paulo, ó. Mano, que doido. Pra você ver como funcionam essas viagens doidas. Vida que segue. Você encontra uma pessoa que mora num outro lugar que você não quer conhecer na vida. Exatamente. É o destino, pô. É o destino. É. E aí, chegando lá em... Voltando pra Foz do Iguaçu, minha mãe descobriu que estava grávida. E na época não tinha nada de WhatsApp. Ela chegou, pô, mandou mensagem. Mano, e aí? E aí? E aí que, pô, ela ligou pra ele. Mas tinha o telefone? Ah, ele tinha, tinha o telefone na época. Aquele telefone. Não, não, mas ela tinha? Tinha, conseguiu. Porque, pô, você pegou a mina no carnaval lá e tal, né? Irmão, nunca mais. Ela vem, nunca mais. Mas que isso aqui, porra, velho. Pô, carnaval, velho. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Aí chegou lá, ela conseguiu o telefone na época. Ela conseguiu o telefone do pessoal do... Acho que era do Perfil, que era um programa que ele fazia. Conseguiu falar com ele. Nossa. E falou, parabéns. Você vai ser papai e tal. E ele interpretou como se fosse... Zoeira? O John, que era o meu irmão. Ah. Ele, pô, eu vi que você... Pô, legal, você viu na notícia e tal. Mas, pô, tô numa outra fase agora. Acho que nem rola se encontrar mais, a gente conversar. Pô, tudo... Ela, beleza, mas, ó, você também vai ter um... Você teve um filho comigo. Nossa. Ele, como se ele foi da zoeira, achou que era uma pegadinha. Ah, não. E ela desligou o telefone. Desligou o telefone e ele vir daqui e segue. Pô, pegadinha, os caras são... Os caras me zoaram, velho, viva aí, pô. Pô, a Nisse foi lá fazendo uma sacanagem dessa comigo, caramba. Só que eu tô no Gugu, caramba. Pô, correndo a galera, pelado, pô. Sim, pô. Que sacanagem. Aí, ficou por isso mesmo. Quando meu pai separou da atual esposa dele, que é a mãe do meu irmão, minha mãe falou, pô, legal, agora separou, acho que dá pra avisar da desgraça. Dá pra avisar de uma maneira que não estrague tanto a vida dele. Sim. Que, bom, querendo ou não, não é muito correto o procedimento. Mas é o que eu falo, os filhos não são responsáveis pelas irresponsabilidades do pai. Isso é fato. Ponto final. Isso é ponto final. E aí, minha mãe ligou pra ele, mandou um... Minha mãe sempre mostrou a foto do meu pai pra mim. Aham. E sempre, ah, você quer ter o pai... E eu sempre fui, moleque, ligeirão e tal. E sempre foi assim, né? Desde criança foi assim. E aí, eu cresci, quando eu tinha dois anos de idade, minha infância inteira eu fui criado com a minha avó, porque minha mãe, pra não pedir nada pro meu pai, não ter que... Na época ela nem pediu pensão nem nada. Então, tipo assim, até eu ter dois anos de idade e conhecer meu pai, ela se virou. Então você nem conhecia seu pai. Nem conhecia meu pai. Ele não me sabia da minha existência. Nossa, mano, que bizarro. Eu juro, não imaginava isso. Loucura. Você já contou isso em algum lugar? Não, primeira vez. Exclusivos! Eu conto, normalmente meu pai que conta. Ah, entendi. Mas então, aí... É. Aí, minha mãe foi lá e falou que, pô, precisou comunicar a ele, né? Então, ele tá separado e tal. Ligou pra ele e falou, ó, Otávio, você vai ser... A gente tem um filho. Aí, eu falo, não, mas mentira, como assim e tal? Aí, você tem um filho, ó... Pô, vou fazer... Manda fazer o teste paternidade. Manda no ratinho. Aí, ele falou assim, não, tem problema. Antes, manda uma foto da piroquinha. Se for pirocão, é meu filho. Cadê a vargem? Aí, não era, então, né? Pô, lógico que era. Regra do velho. Olha o tamanho desse nariz, Renan. Renan, olha esse nariz aqui, pessoal. Tem espectadores aqui, ó, do Farfiz. Enfim. Pô, em 63, vai ter a regra do L, né? A regra do L que fala. Ah, entendi. Pô, tá de sacanagem aí. Mas, enfim, Renan. Aí, ela ligou pra ele, falou com ele lá e tal. E ele fez o teste, deu positivo e tal. E aí, ela meio que... Será que ele não ficou com medo? Tipo, mano, eu tô na TV, alguém tá me tendo louco em mim? Lógico, né? Porque, tanto é que ele achou que era brincadeira. É, então... E aí, o que aconteceu? Meu pai ia correr uma semana depois em Cascavel. Nossa. Cascavel era perto de Foz do Gossu. Meu pai já era piloto na época. Então, puta da hora isso. Uma surpresa. Vou levar o moleque lá. Aí, meu pai tava correndo. Os caras anunciaram no megafone. Ela pediu pro diretor de prova anunciar. Otávio Mesquita, teu filho se encontra aqui no autor. Ele, pô, legal. O John tá aqui. É, de novo. Pô, o John, meu filho o John, cara. Que surpresa, né? Não imaginava. Pô, vamos lá, John. Vamos ver o John. Chegou lá, estava eu. E a minha mãe já treinava. Eu olhei assim. Papai, papai, papai. Puta, ele começou a chorar, abraçou e falou, mano, não tem como negar. Não tem como negar. Mano, é a cara. E eu, pequenininho, era muito parecido com o meu pai. Ah, é? E a voz hoje a galera fala. Boa noite, pessoal. O pessoal fala que é bem parecido. A voz fica bem parecida. Começou assim, né, vinha? Tem algumas coisas que você fala que eu, mano, eu escuto seu pai, velho. Muito doido. Por quê? Porque eu sempre, quando fui moleque, eu fui criado com a minha mãe, que é a minha avó. E eu sempre tive essa figura do pai, a distância, aquilo me cativava, porque eu sempre vi ele na TV. E você vê um, você vê um, você ser uma criança e você assistir televisão e ver o seu pai dentro da televisão é uma coisa que, tipo assim, e todo mundo, meus amiguinhos do colégio falavam, nossa, o pai, eu tava... E aquilo me cativava muito e isso me fazia com que eu via ele como um espelho, meu. Sim. Eu quero ser igual a ele. Legal, legal. Eu quero ter o caráter, que ele tenha o bom humor, tratar as pessoas sempre bem, assim, eu sempre me admirou muito isso ele. E eu cresci dessa forma. E eu pegava a fazer o quê? Colocava o carachazinho da VASP, era a VASP na época, tinha um ursinho, minha mãe deixava com ela o moça, aí é menor desacompanhado, né, tinha autorização, entrava no avião, chegava aqui em São Paulo, o motorista ia me buscar e me levar pro meu pai. Só que aí que tá, olha que legal, eu sempre vivi em dois extremos. Por que querendo ou não, meu pai sempre teve uma condição boa. Meu pai veio de Guarulhos, ele não cresceu com muito dinheiro, mas ele conquistou as coisas dele e ele veio de Guarulhos. Ele veio de uma família, nunca foi com pobreza, mas ele trabalhou aquilo. Foi difícil. É, o sucesso, ele juntou a sorte com a dedicação e a vontade de crescer dele. Sim. E lá em Foz do Iguaçu, eu sempre fui criado o quê? Chinelão de dedo, brincava na rua com meus amigos, cara, meus amigos eram casinha de madeira. É, bolinha de gude. Tanto é que eu fui pra Foz do Iguaçu semana passada, eu fui visitar todos meus amigos de Foz. E cara, agora fazendo hamburgão pra mim lá. Mano, eu juro, velho, eu vi você, eu falei, mano, que da hora. Minha avózinha. Porque você tava na casa de um moleque simples. Sim, e eu sempre tive aquele moleque. E eu falei, mano, que da hora isso. Cresceu comigo, que é o Paulinho. E hoje, ele vende lanche, hambúrguer, eu fui lá com a mulher dele, cara. Mano, que bonzinho, mano. Aquilo pra mim, cara, aquilo pra mim. Ver ele trabalhando, ralando. Animal. Porque muitos dos meus amigos viraram drogados, viraram, assaltavam, faziam coisa errada. E ele era um dos meninos que tava no meio lá, que sempre fez o certo. O certo. E hoje, eu chego na casa dele e eu vejo ele fazendo os lanchinhos dele na chapa. E o cara que legal. Eu vi que ele fez o lanchinho pra você e tal. E toda vez que eu vou pra Foz, eu visito todos os meus amigos. Tem o Eric, tem... Eu tenho uma galera aqui, de lá, que assim, são pessoas do bem, assim. Sim. E eu fui criado sempre nesses extremos, né, que era a simplicidade, né, a alegria através de coisas não materiais e a parte do dinheiro, de coisas, de bens materiais, de se vestir bem. E eu nunca entendia isso, porque era difícil, por exemplo, eu tinha muita dificuldade porque eu vinha pra São Paulo, meu pai dava muito presente. Eu chegava em Foz, meus amigos não tinham as mesmas condições que eu. Você dividia tudo. É, e eu tinha, tipo, um patinete, era na época do patinete, um patinete que tinha luz na roda e que ninguém tinha. Nossa. E isso, infelizmente, criava uma inveja nas crianças. É, imagino. Eu tinha uma dificuldade de ter amigos. Imagino. Porque o pessoal falava, é, ele tem tudo, mamãe, eu quero igual a dele. Não tem. Vou fazer o quê? E aí, só que assim, aí eu tentava em Foz, ser, não perder a ciência. Então, minha mãe sempre me criou assim, cara. Minha mãe, eu fui criado com a minha avó e minha avó, eu sou muito apegado à minha mãe e minha avó. Porque elas me passaram a essência da vida sem bens materiais. Eles sempre foram muito simples. Que da hora, velho. E é por isso que hoje, eu acho que o caráter que eu tenho é graças a essa educação que eu tive. Sim. Por quê? Porque eu sei o que é você estar no meio de pessoas que vão te olhar dos pés e da cabeça, ver que marca que você está vestindo, ver, ah, você tem graça, você não tem dano, você não quer falar com você. A gente sabe, a gente vive nesse meio. Sim, sim, sim. A gente consegue perceber quem está ali, que tem o coração bom. De verdade, é. E quem está ali por interesse em você. É.